Olá pessoal, estamos de volta aqui hoje encerrando a Jade. Jade, ela sentiu na pele o poder do método, do método Fukahori, que é um método único no mercado, onde eu dou garantia que eu vou transformar, que eu vou mudar, vou fazer uma reprogramação, reprogramar a mente. Eu vou dizer assim porque fica mais fácil de entender. Jade, o que é que tu tens a falar sobre quando você iniciou o processo? Você achava que sabia dirigir? Não, olha, hoje na última aula eu tenho uma plena convicção que eu não sabia dirigir, por mais que você faça aulas na autoescola, mas de fato você não sabe manobrar o carro, você não sabe utilizar os pedais da forma adequada. Então foi muito importante ter essas aulas com o Marcos, porque eu agora sei como o meu carro funciona, e o poder do meu carro, a aceleração, freio, tudo isso. E hoje eu tenho a convicção que eu não tinha como me dar bem na rua ou dirigir da forma adequada sem ter essa aula antes. Não tinha como, simplesmente isso. Porque não se é dado, não se é dado, não se é repassado pra gente o que é necessário no dia a dia, às vezes no estacionamento do prédio, às vezes numa academia que a gente quer ir estacionar, a vaga de 90 graus que eu tinha muita dificuldade. E tudo isso o Marcos passou de um jeito que eu consegui aprender e eu já tinha tido um problema de bater no portão na academia que eu fui, porque eu tinha acabado de tirar minha CNH, achava que tinha que enfrentar o medo e ir arriscando, na tora, como todo mundo diz. E deu muito errado, porque a minha insegurança e a minha inexperiência, a minha falta de habilidade com o carro, fez com que eu encostasse no portão e bateu o meu carro. E aí tudo isso me gerou um medo, que me fez procurar uma pessoa que me ajudasse nisso. E graças a Deus eu encontrei Marcos, e de fato eu falo hoje, tranquila, que ele resolveu o meu problema. Hoje eu tenho certeza que se amanhã ou daqui a pouco eu pegar o carro, eu não vou ter o medo que eu tinha antes. A insegurança, a falta de experiência, aquele medo de quem não sabe, de quem não tem conhecimento. Hoje realmente eu estou tranquila, graças a Deus e a Marcos. Já mudou, a gente nota no rosto como você já está outra pessoa. Quando a gente inicia um processo, a pessoa fica perdida, você chega e nota no rosto assim aquela... É a preocupação, né? É, o excesso de preocupação. E o maior problema hoje é o seguinte, a pessoa acha que o que sabe é o suficiente para treinar. E não é. Não é. E não é. Por mais que você treinasse, você ia treinar o que você não sabia ainda. Exatamente. E outra, a gente, quando faz aulas, a gente faz com o carro um gol da autoescola. Não é o nosso carro. E é muito diferente isso, porque a gente não sabe a capacidade, a gente não tem a habilidade de saber a capacidade do nosso carro, até onde ele vai, onde ele não vai, como ele faz a curva, os ângulos do carro, a dimensão do carro. E tudo isso, nas aulas de Marcos, ele faz um intensivão. Se prepare, porque é um intensivão, mas vale muito a pena, porque o tempo, ele usa muito bem para ensinar de fato ao aluno. Nós estamos encerrando hoje. Nós encerramos o teu trabalho. Se a gente contabilizar em horas, vamos fazer uma contagem de horas. Hoje a gente ficou de duas até as dezenove, né? É, de duas até as dezenove. Quatorze às dezenove, dá cinco. É, mais cinco ontem, eu acredito também. Quase cinco ontem. Dez horas, umas doze a treze horas. Foi, umas doze a treze horas. Tá vendo, gente? Valeu a pena. Você vê. E tu teve mais de cinquenta, não foi lá na autoescola? Hoje eu tive mais de cinquenta horas de aula. E não tava pronta. E não tava pronta. Não tava pronta. Passei no teste, mas não adianta passar. Porque a gente, de fato, não tem o treinamento necessário pro dia a dia. Pro dia a dia. É, eu sempre falo nos vídeos também, pras pessoas, né? Que elas dizem, não, eu só preciso de uma prática.